Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora, abra o seu coração e que Deus te abençoe. Segundo livro de reis, capítulo 8, vamos aproveitar cada minuto e mergulhar com força em esta palavra, hoje vai acontecer cura na igreja. Aleluia, glória a Deus, você pode acreditar ou não, mas hoje muitos cancerosos vão ser curados. Aleluia, eu estou sentindo o poder de Deus, aleluia, chama ela que está em meio, chama ela que está em meio, você moça, moça, você faz assim, ouviu um som de ser sobre a tua vida, começa a ser cheia do Espírito Santo agora, 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 cheia! O poder do Espírito Santo está passando por aqui, o poder de Deus está passando por aqui, a unção de Deus está passando por aqui, se liga com a presença de Deus, que teu milagre está sendo gerado, tua resposta está sendo gerada, só que não acredita, dá um grito! E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, resucitara, capítulo 8, versículo 1, dizendo, levántate e vá com tua família, com quem? Com quem você quer dizer que Deus tem para você? Tem para tua família também? E habita onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por sete anos, quem chamou a fome, não toda a crise veio de Satanás. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com sua família, e peregrinou na terra dos filisteos sete anos. E sucediu que ao fim de sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteos, e saiu a aclamar ao rei por sua casa e por suas terras. Aleluia! Pega a mão de alguém e fala tudo o que você perdeu. Os anos anteriores, 2018, Deus vai trazer de volta a tua mão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala que uma terra sem profeta se corrompe. Onde não tem profeta, não tem prosperidade. A Bíblia fala, segui, escutai os profetas e prosperarei. Onde não tem profeta, não tem primícia da revelação. Nada acontece sem que Deus revele primeiro a sua serva ao profeta. Um profeta é um portador da palavra do Senhor. Um profeta é um representante da palavra de Deus na terra. Quando um profeta abre sua boca, o vento para para ouvir. Quando um profeta abre sua boca, o céu, as estrelas, a lua, o sol, o universo, para para ouvir. Quando um profeta abre sua boca, os anjos ficam atentos a cada palavra. Quando um profeta abre sua boca, os demônios paran para ouvir. Porque a natureza sabe, o universo sabe, os anjos sabem, os demônios sabem. Que quando um profeta abre sua boca, todo o mundo tem que obedecer. Aleluia! Mexe a mão de alguém e fala um milagre que você precisa. Está na tua boca. Está na tua boca. Está na tua boca. Profetiza. 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 Se tem um profeta hoje aqui, não fica sentado, não. Aleluia! Um profeta é pedra no sapato de sataná. Um profeta incomoda o inferno. Por isso muitos não convidam profetas a pregar. Porque quando o profeta chega, todo sai a la luz. Deus vai desatar uma unção nova em tua vida. Quando Deus decide ungir um homem ou uma mulher. É tanta unção que o homem não precisa falar. Só precisa passar. Aleluia! Aleluia! Eu estava em uma capital de Brasil. E depois de um culto de manhã. Um culto muito agitado. E a igreja não tinha ar acondicionado. Eu fiquei todo molhado. Todo molhado. Eu o único que eu queria era voltar no hotel para tomar banho e trocar roupa. Aí quando os pastores me falaram, vamos para almoçar. Eu falei, não pastor, me leva para o hotel para poder descansar um pouquinho. Quando subi no carro, o Espírito Santo me falou, não vá para o hotel. Vá para a UTI. Eu falei, que? Não vá para o hotel, vá para a UTI. Eu falei, Senhor, eu não conheço ninguém. O Senhor me falou, você não conhece. Mas eu conheço. Ali cheguei em um hospital, em uma UTI. E me aproximou de segurança. Um moreno alto, grande, musculoso. Parecia chileno. Estou profetizando. Aí o homem, você sabe que segurança de hospital brasileiro. São muito sonrientes. Ele foi muito amoroso e amável comigo. Me falou que era um cafezinho. Eu falei, amigo. E me olhou assim como, eu não sou teu amigo. Flamenguita. Me falou, a quem vem a visitar? Eu falei, não sei. Fale, só para implicar com ele, irmão. A quem vem a visitar? Não sei. Como não sabe? Não sei. Não posso te deixar entrar. Eu falei, eu sou pastor. Também não. Me falou, você é a credencial? Eu falei, é que sim. Não trouxe. Me falou, e como eu vou saber que você é pastor? Que você não está mentindo? Eu falei, vamos analizar com lógica. Estou todo molhado. Estou todo molhado. Sou extranjero. Falo enrolado. Que vou estar fazendo um domingo aqui? Se não conheço ninguém. Falou, é. Me falou, tem 15 minutos. Eu falei, é suficiente. Irmão, o Deus que eu sirvo e adoro só precisa piscar. Está comprovado que um homem ou uma mulher pisca mais de 20 mil vezes por dia. Existem mais de 20 mil possibilidades por dia que Jesus volte. Aí entrei, irmão. Quando entrei, foi algo muito impactante para mim. Algo muito triste. A realidade dos hospitales do Brasil. Quando entrei, havia pessoas no chão. Personas em todo lugar. Uma tristeza. Aí eu entrei e falei, Jesus, me ajuda. Havia uma mulher deitada. Aí, ao final, quando me olhou, falou, chegou. Estava esperando por você, pastor. Eu nunca havia visto a mulher. Aí eu fiquei falando, todo mundo olhando. Eu falei, que está fazendo aqui? Vai se colocar sua roupa e vai ir embora para sua casa. Todo mundo olhando. Me falou, não, pastor. Não vou embora para minha casa. Não. Eu falei, por que não? Tem que ir a sua casa. Me convida a tomar um cafezinho. Eu não conhecia ela. Me falou, não, pastor. Te estava esperando. Eu falei, vou orar para Deus te tirar daqui. Não, pastor. Eu já sei que vou embora. Quando olhei para o lado, do lado da cama dela. Tinha um ser de branco, assim, com uma espada. Aí eu fiquei olhando. E eu, que se me encheram o óleo de lágrimas, aí a mulher me falou, você está olhando, anjo, certo? Eu falei, estou. Então, pastor, ora rápido por mim. Que eu já estou indo embora. Aleluia. Eu peguei. Eu peguei a mão da irmã Ocinha. Eu falei, irmã Ocinha, vamos orar. Quando comecei a orar, ela começou a reir. Começou a tremer. A tremer. A tremer. Cinco minutos depois. Foi. Quando Deus coloca um sal na tua vida, você só precisa passar. Fala para alguém. Deus está mudando a unção na tua vida hoje. Deus está mudando a unção na tua vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus está mudando a unção na tua vida hoje. Jesus, eu estou sentindo o poder. Aleluia. Deus está mudando essa unção na tua vida. Deus vai mudar a palavra que está na tua boca. Deus vai colocar algo diferente hoje. Deus está desatando algo extraordinário na tua vida. Pega a minha mão, irmã Ocinha. Vem. Vem. Não, melhor vou dar. Posso te dar um abraço? Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagres. Aleluia. E te vou falar algo para você ficar ligado. Fica ligado que os milagres estão passando por aqui agora. Abraça, seu amigo chileno. Deus escutou o teu clamor. Ele orou, pastor. Falando, senhor, usa o pastor. Usa o pastor chileno para falar comigo. Por isso chegou cedo para se assentar ali. Posso falar, pastor? Você tem que tomar vergonha na sua cara. Você tem muito motivo para estar gritando agora e glorificando. Preciso obreiras que fiquem perto desta moça. Eu tenho uma resposta. Você não vai parar de caminhar. Deus vai fazer um milagre em suas pernas, em suas articulações agora. O fogo do Espírito Santo vai descer sobre você agora. 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 Está sentindo o poder, não fica calado Pula e dá um grito Levanta tua mão, grita glória a Deus Grita aleluia, grita glória a Deus Grita aleluia, o poder de Deus está passando Para quê? Aleluia Se chama Espírito Santo Vem, aperta minha mão, aperta minha mão Aperta minha mão, aperta Aperta, aperta forte Preciso de uma obreira que fique perto desta mulher agora Aperta forte minha mão Espírito Santo, enche ele agora Agora, agora, agora Agora, Espírito Santo Eu estou sentindo o poder Eu estou sentindo um som Deus está fazendo algo diferente hoje Deus está desatando algo diferente hoje Acabou o tempo de foga de teu ministério Acabou o tempo de silêncio de teu ministério Deus está desatando tua boca agora Porque pensa que seu tempo passou Deus está desatando seu tempo Eu estou sentindo uma obreira que eu estou sentindo um som Eu estou sentindo um som Se eu fosse você estaria gritando Se eu fosse você não estaria calado Eu estaria Sou quem precisa de um milagre Pula, grita Agora vou desatar A boca de muitos Grita na minha casa Tem profeta? O tempo dos profetas Eliseu Eu estou tremendo Foi a Bíblia de uma mulher Que decidiu preparar um lugar Para o profeta Esta mulher falou com seu marido Amor, eu tenho visto Que aquele varão é varão de Deus A mulher tinha visão Um crente Com visão Não vê o começo Ou vê o resultado Um crente que tem visão Jesus, amigo Você vem pegar minha mão Você Vem pegar minha mão Corre, corre Rápido, 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 rápido Aperta minha mão Que Deus está desatando Que Deus está desatando Tu ministério agora 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 O Espírito Santo Está passando por aqui Aleluia A mulher tinha visão Tua visão Eu tenho visto Eu tenho visto Que esse homem de Deus Porque o homem de Deus Não precisa falar Só precisa passar O homem de Deus Não precisa te mostrar O currículo Ele fica perto de você E os cabelos Ficam em pé Aleluia O homem de Deus Provoca Algo Diferente Esta mulher fala Você conhece a história Falou com seu marido Amor Vamos fazer um quarto Para que quando ele passe Ele fique Esta mulher Queria a palavra de Deus Na sua casa Esta mulher Queria a presença De Deus Na sua casa Esta mulher Queria um som De Deus Dentro da sua casa Esta mulher Queria a palavra De Deus Na sua casa Esta mulher Queria o sobrenatural Acontecendo Na sua casa Esta mulher Queria Um som De Deus Passando por Os corredores Da sua casa Esta mulher Queria A manifestação De Deus Dentro da sua casa Na casa Desta mulher Tinha uma escada Anjos subiam Anjos deciam Anjos subiam Anjos deciam Anjos subiam Anjos deciam Anjos subiam Anjos deciam Eu tenho uma palavra De Deus Para a tua vida Se prepara Para gritar Tua casa Vai virar Aeroporto De carro De fogo E se eu vou falar E se você precisa De um milagre Urgente Na sua casa Jesus Agora mesmo Está descienda Uma escada Na sala De tua casa Esta mulher Convidou Convidou O anjo do Senhor O anjo do Senhor O anjo do Senhor Limpiu Tua sangue Limpiu Tua organismo E tirou Todo aquilo Que não prestava Aquel Que era Marioneta De Satanás Virou Instrumento De Espírito Santo Recibe Agora Poder De Deus Eu estou Sinchendo O poder De Deus Aleluia Irmãozinha Fica em pé Fica em pé Chama ela Já fica em pé Fica em pé Faz assim Acabou O tempo Do silêncio Profeta Recibe Fogo Na tua boca Agora 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 Cheia Espírito Santo Quem está Sinchendo O poder De Deus Dão glória Por el amor De Deus Jesus Fala a Bíblia Que sempre Que o profeta Passava Ficava Naquele lugar Fala comigo Sempre O que Deus Tem para você Não é só Por um dia Eu não preciso Te chamar Você só Precisa Viver Tem 20 segundos Corre Este já Deberia ser Obrero Acabou O tempo De se esconder O clamor De tua mulher Subiu A presença Do Senhor Aleluia Ela falou Senhor Fala Com meu marido Fala Com meu marido Fala Com meu marido Aqueles que te conhecieron Como temoso E cabeça dura Vão te conhecer Como obrero Da casa Do Senhor Recibe agora Poder De Deus Abraça Ele Abraça Ele Cheia Espírito Santo Cheia Espírito Santo Aleluia Fala para Tres pessoas Deus vai entrar Na tua casa Deus vai entrar Na tua casa Deus vai entrar Na tua casa Ele vai entrar Ele vai entrar Ele vai entrar Ele vai entrar Eu estou sentindo Poder Aleluia Aleluia Eu não sei Eu não sei Se tem Tem outro Camarógrafo Para ficar aí Porque sobre esse Esse homem Está descendo Um fogo agora Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Alguém que ajude Esse homem Que está descendo Poder sobre ele Aleluia Aleluia Glória a Deus Vem rápido A pegar minha mão Corre 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 Aleluia Corre 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 Pega minha mão Ser cheio Del Espírito Santo Agora 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 Ele El Espírito de Deus Está passando por aqui Deus Decidiu Ficar Sempre Na tua Casa Ele Decidiu Ficar Sempre Aleluia Glória a Deus Llama a Ele Llama a Ele Está aí 20 segundos 20 segundos Corre 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 Aleluia Rápido 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 Cheio Fica em pé Cabelo bonito Fica em pé Faça Sejam cheias De Deus Agora 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 Sienta O fogo Del Espírito Santo Na tua boca Agora 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 Cheia Me ajuda Me ajuda Por favor E profetiza Sobre alguém Hoje Que Deus Vai entrar Na tua Casa Este carnaval Vai ser Diferente A todos Aleluia Aleluia Glória a Deus Jesus Você provocou isto Fica em pé Pega uma espada Levanta Um manto Que estava Em tua Pai Está desciando Sobre ti Agora 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 Cheia Espírito Santo Cheia Para isso Esta mulher Construiu Uma casa Já vou Começar A pregar Estou Em Introdução A mulher Construiu Um quarto No segundo Andar Conhecido Como Alijá Alijá É um quarto De honra A mulher Construiu Um segundo Andar Sobre a porta Principal Da casa Que significa Isso Que toda Pessoa Que passava Por la rua O primeiro Que via Era o quarto Do profeta Quem Passe Por tua Casa Vai ver A unção Profética Que está Sobre tua Vida Quem Entrava Na casa Desta Mulher Tinha Que Passar Por Debaixo Do quarto Do profeta Deus Deus Vai colocar Um filtro De fogo Na tua Porta Aleluia Glória Maldição Não vai Entrar Macumba Não vai Entrar Aleluia Deus está Colocando Um filtro Na tua Casa Aleluia 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 Quando o profeta acordou Falou com o moço Que estava com ele Com Jesus Que podemos Fazer Por esta Mulher Fala Comigo O profeta Não estava Sozinho Só que a mulher Preparou Uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeiro Só que o profeta Não estava Mas pastor E aí Que aconteceu O que a mulher Preparou Para o profeta Também preparou Para o moço Sabe por que? Porque quando você Fica perto De um profeta O que Deus Envia para ele Envia para você Também Ah você não pegou Vou falar outra vez Aleluia Aleluia Quando você Fica perto De um profeta O que Deus Faz na vida De ele Faz na tua vida Também A provisão Que chega a ele Chega a tua vida Também Aleluia Glória a Deus Aleluia Tem que ficar Pertinho Do pastor Tem que ficar Pertinho Do ungido Só que o profeta Queria fazer algo Por esta mulher Increíble Pastor Mirko Que Deus Não deu revelação Em esse momento A Eliseu 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 Não sabia O que fazer Só que o moço Que estava com ele Sabia Não sempre Deus revela Ao profeta Muitas vezes Deus revela Ao pequenino Que está perto De você Somos a geração Dos pequenos Que conseguem Ouvir Deus está levantando Uma geração De pequenos Que tem revelação Aí o menino Falou A mulher Não tem filho A mulher Não conseguem Gravidar Aí o profeta Olhou para ela E lhe falou De aqui A um tempo Determinado De aqui A um tempo Determinado O profeta Determinou O tempo Do milagre E eu estou Esta noite Aqui Para determinar A tua victoria Vou te falar De outro jeito No mundo espiritual Está sendo Determinado O dia Agora Um minuto Da tua victoria Aleluia Se tem um profeta Aperto aí Grita para alguém Hoje está sendo Determinada A tua victoria Hoje está sendo Determinado O dia E agora Que tua família Vai virar crente Vamos ver Se está ligado Hoje vai ser Determinado O dia E a hora Que o Espírito Santo Vai pegar você A comunidade da fé A comunidade da fé Não vai ser conhecida Só por Youtube Não vai ser conhecida Só por La media Comunicacional A comunidade da fé Vai ser conhecida Por o avivamento Quem acredita Fica Em pé E dá um grito O profeta falou Daqui a um tempo Determinado Você vai ter Uma criança No colo Vou falar baixinho Moça de amarelo Fica em pé Só faz assim Receba um som Agora 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 Sente o peso Da glória Na tua vida Agora 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 Cheia Te vou falar baixinho Você Hoje Vai ir Embora Grávido De seu milagre Venha pegar Minha mão Rápido Os dois Casado Não é casado Que está ali Casado Que está ali Você tem Um sinal Da cruz Pega aqui Quanto tempo Estão juntos Tem neném Quantos Tem seis Seis neném Jesus Você é chileno Quanto neném tem Jesus Amado Você não perde Tempo Não Aperta Minha mão Essa criança Que Deus Mandou Para tua Casa Para você Cuidar Como filhos São profetas De Deus Cada Pão Cada Suco Cada Prato Cada Roupa Cada Sapato Cada Alegria Que você Dê Nessa Criança Vai gerar Um grande Lucro No céu Por essa Razão E em frente Toda esta igreja Vai ser Testimônio Deus Vai te dar Outra Casa Maior Porque O clamor De tua Mulher Subiu A presença Do Senhor Deus Vai te dar Uma casa Com muitos Quartos Uma sala Muito Grande Um quintal Muito Grande Deus Vai te dar Uma caminhonete Com sete Lugares Porque Deus Hoje Está mudando Tudo Eu estou Sentindo Poder Aleluia Glória a Deus Por favor Por favor Fala para alguém Você vai Engravidar De seu milagre Agora Você vai Engravidar De seu milagre Agora Você mexe La mão De alguém Para não esquecer Você vai Engravidar De seu milagre Agora Você vai Ir embora Sim Vai falar Que está acontecendo Con você Estoy gravida Você está doido Doido Você Que não foi Ao culto Aleluia Jesus Você Você está sentado Aí O Espírito Santo Te está Engravidando De um milagre Está sendo Lerado Algo novo Está sendo Lerado Estão sendo Lerado Novos profetas Estão sendo Lerado Novos evangelistas Estão sendo Lerado Novos Misionários Estão sendo Lerado Novos Pastores Estão sendo Lerado Novos Instrumentos Nova Ferramenta Novo Aleluia Está sendo Lerado Está sendo Lerado Tua nova Vida Financiera Está sendo Lerado Tua Empresa Está sendo Lerado Projeto Está sendo Lerado Algo Novo Algo Novo Aleluia Deus está Liberando Grandes Bençãos Para o Ministério Deus está Liberando Grandes Bençãos Para o Ministério Todo Aquele Que Intente Travar O Projeto De Deus Não Vai Permanecer No Lugar Que Está Posso Falar Posso Essa Terra Deus Lotei Por Outro Propósito Porque A Terra Do Templo Novo É Tres Vezes Maior Que Essa En Essa Terra Que No Te Permiten Construir Tu Construirás Centros Para Ajudar La Cidade Quem Fique Perto Da Comunidade Da Fe Sempre Va Ter Un Prato De Comida O Templo Que Construirás Tendrá Estacionamientos Subterráneos E Tendrá Tendrá Torre De Estacionamientos Tendrá Un Predio Con Gabinetes Con Oficina Y Con Apartamentos Con Suite Será Estilo Media Lua Estilo Americano Prepárense Para Comprar Cinco Mil Cadeiras Eu Se você Quere ser parte deste projeto Que Deus vai levantar Deus vai enviar Uma provisão e uma multiplicação Muito grande na tua vida E se você é empresário Ou é comerciante Se prepara para ganhar Dinheiro como nunca antes Amiga Amiga de óculos pretos Fica em pé Você Não é o que está atrás Você Isso você Fala com o homem que está ao lado Você sufriu muito estes meses Fala Foi difícil Mantener em pé O projeto Só que este ano A empresa Vai se multiplicar Como nunca antes Jesus Porque você vai ser parte deste grande projeto E se você quer glorificar Se não fica tranquilo Deus envia outro Aleluia Você vai engravidar Aleluia Glória a Deus A Tsunamita Não sabia Daqui a pouco A Tsunamita Estava assim Como o Tiago Como o Tiago Aleluia Agora todo o mundo pode reir de você Todo o mundo pode reir de tu sonho Todo o mundo pode reir da tua cara Todo o mundo pode te brincar Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco vão ver a barriga em você Aleluia Glória a Deus Porque quando um profeta Determina Uma palavra Não tem sataná Não tem demônio Não tem capeta Não tem macumba Não tem maldição Nada pode impedir O agir de Deus Na tua vida Vou ir mais rápido Está bem agora Posso um pouquinho mais? Só um pouquinho Amém? Aleluia Eu fui pregar em um ministério E nesse ministério Tem milhas de pessoas Milhas Milhas Mais de 300 pastores Sentados no altar E antes da mensagem O pastor me levou para o gabinete E me falou Quero dar algumas instruções do culto Eu falei Amém Em nossa igreja Não se pode tirar o microfone do altar Eu falei Amém Em nossa igreja Não se pode caminhar no altar Eu falei Amém Em nossa igreja Não se pode gritar Eu falei Amém Não se pode falar em língua Eu falei Espanhol dá Não se pode descer Eu falei Amém Aí quando eu comecei a pregar Comecei a pregar Bem quietinho assim Intentando não me mexer Quando eu estou assim O Espírito Santo me fala De ese teu altar Eu falei Senhor Não faça isso comigo Não Eu sou de um país pequeninino Nunca ganhamos nada Continuou pregando O Espírito Santo me fala Segunda vez De ese teu altar E dá um abraço A minha filha Que está sentada Na primeira cadeira Aí eu comecei a mentalizar Porque os obreros Pastores Pareciam lutadores De Como é UFC Grande Musculação Cada braço Pareciam toro Aí eu falei Jesus Esse homem Me vai quebrar Todinho Aí eu me mentalize Victor Hugo Você vai descer Vai abraçar A irmã Ocinha E depois Corre Corre Aí eu estou pregando E de repente Fum Desi Quando desi Te estou deixando doido Quando desi Todo o mundo Se colocou Los patores Se colocaron En pé Al obrero Le começou A sair Fumaz Das orelhas E eu fui A irmã Ocinha Le falei A irmã Ocinha Posso te abraçar Posso te abraçar Você Alguna vez Abraçou Um estrangeiro Não Deus te ama Abraça E a unção De Deus Começou a descer Sobre ela O poder De Deus Começou a descer Sobre ela A unção Da cura Começou a descer Sobre ela Agora 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 Eu estou sentindo O poder Aí irmão De repente Uma del coral Começou a falar Em língua E outra Começou a falar Em língua E outra Começou a falar Em língua Outra Começou a falar Em língua Começou muita gente A ser batizada Com o Espírito Santo Batizada 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 O culto Virou Uma loucura Quando acabou O culto Vinha um O obrero E me falou O pastor Quere falar Com você Em um gabinete Aí eu falei Como falam Os brasileiros Já era Aí eu Quando eu entrei Em gabinete Le falei Pastor Me perdoa Me desculpa Me falou Eu falei Com você Que eu não podia Descer Me desculpa Pastor Escute Esta mulher Quem estava ali Avelinha A mulher falou Pastor Eu tenho 14 tumores De cáncer Quando saí do hospital Com minha filha Saí llorando E quando estava No estacionamento Do hospital Vinha uma mulher Sapateando E a profeta Me falou Filha Não chores Porque daqui a pouco Vou enviar um profeta De outra nação E tu sabrás Que eu o enviei Porque ele Vai te pedir Um abraço E nesse abraço Eu tirarei O câncer Da tua vida Aleluia Bate palma Dando gloria Bate palma Gritando Aleluia Um milagre Está sendo Lherado 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 O profeta falou daqui a um tempo é terminado Você vai ter uma criança no colo Eu não sei o que tem vivido você até agora Mas você vai dar à luz uma grande vitória Jesus, você chama Espírito Santo Você chama Espírito Santo Precisamos voltar a sentir isso Precisamos voltar a abraçar a presença de Deus Não por aquilo que Ele nos pode dar Sino porque não precisamos sentir a sua presença Todo o que tocava a Tsunamita se multiplicava A unção da multiplicação estava na casa dela A casa dela tinha muito feijão Tinha muito arroz Tinha muita costelinha de porco Tinha muita picanha com gordurinha Tinha estrogonof Tinha salpicão Lasanha Ravada Ravada Mocotó Brasileiro é o único que toma sopa do pé da vaca Brasileiro gosta da vaca Toma Mocotó Sopa do pé da vaca Quando não gosta de dar dinheiro Fala esse tema de vaca Quando não tem dinheiro e querem comprar algo Fazem uma vaquinha Aí depois vem outro Te fala Pastor Queres vaca atolada? Você gosta da vaca? Já vou terminar Eu fui ficar na casa de uma mulher viúva E quando foi café da manhã A irmãzinha me deu feijão Fala comigo Feijão Eu nunca havia comido feijão Aí eu falei feijão de manhã Bom, deve ser tradição brasileira Quando foi o horário de almoço Me deu um prato de? Não tinha arroz Não tinha macarrão Não tinha frango Não tinha carne Só tinha? Quando foi café da tarde Antes de ir para o culto Ela me deu um prato de? Não tinha bolo Não tinha biscoito Não tinha café Não tinha chá Só tinha? Aí eu coloquei a mão Em minha barriga E falei Você vai resistir Em nome de Jesus Aí eu com muita esperança Falei A irmãzinha Deve estar preparando Uma sorpresa Para depois do culto Quando acabou o culto Llegamos em casa Me deu um prato de? Fui a deitar O outro dia Estou tomando baño A irmãzinha falou Pastor Você está pronto? Eu falei Ainda não Que o feijão está quente Eu saí Eu saí Eu saí Irmãzinha Você gosta De feijão Aí ela me falou Pastor Eu não tenho nada Para comer Não tenho farinha Não tenho carne Não tenho frango Só que quando eu coloco O prato de feijão Eu fecho meus olhos E começo a enxergar Com os olhos da fé Sabe por que a alegria Saiu de tua casa? Porque você parou De olhar com fé Aleluia Glória a Deus Deus vai mudar A visão Na tua vida hoje Porque a unção Profética Vai entrar Na tua casa Só quem precisa De um milagre Fica em pé Espero que você tenha sido Muito abençoado Através dessa mensagem E eu espero você Em uma das nossas reuniões Aqui na comunidade Da Fertchurch Porque aqui é um lugar Para você amar E ser muito amado E eu espero que você tenha sido